A gente fala agora sobre a eleição da Associação Comercial. O empresário e contador Diego Barbosa, ele foi eleito novo presidente da Associação Comercial e empresarial de Três Lagoas. A eleição aconteceu nesta quarta-feira, das 8h às 16h, na sede da Associação Comercial. Durante o processo, comerciantes e empresários compareceram para votar numa eleição considerada tranquila, pois apenas uma chapa encabeçada por Diego Barbosa se inscreveu para participar da eleição. Agora eleito, o novo presidente da Associação Comercial diz quais são as metas à frente da entidade. A gente vem trabalhando já em conjunto, é importante ressaltar que eu estou encabeçando a chapa como presidente, mas o grupo que está à frente dessa diretoria é o mesmo que vinha junto com o Fernando, eu era vice-presidente dele no último mandato dele. Então a ideia é manter a representação política das empresas, do comércio local de Três Lagoas, junto ao poder público e buscar levar produtos e serviços que tragam benefícios aos nossos associados. Então assim, a gente vem fazendo um trabalho aí aos últimos quatro anos, fazendo visitas em outras entidades, outras associações, buscando aumentar nosso portfólio de produto e principalmente entender, é importante também a participação do associado, para ele trazer para nós as demandas, para que a associação consiga ofertar a ele o produto que ele necessita, como um portfólio de produtos e também as demandas econômicas que eles têm tido dificuldade. Então eu entendo que o principal papel nosso hoje é ser essa voz do empresário e também, eu acho que para agregar como um retorno, criar um produto que traga benefícios aos nossos associados, aos funcionários das empresas, enfim, criar uma entidade que tenha relevância para o empresário local. Apesar de Três Lagoas ter mais de 10 mil empresas ativas, apenas 300 fazem parte da associação comercial. Esse é um grande objetivo nosso, identificar o que falta hoje para trazer essa empresa para a associação e buscar. Você colocou um dado que a gente fala muito aqui dentro da diretoria, nós não temos hoje 10% das empresas locais filiadas à nossa entidade. Então a gente precisa entender o que falta para essas empresas se filiar e criar, um dos principais objetivos é criar produtos que realmente passam a ser interessantes e a gente consiga trazer essa empresa. É uma das pautas principais, não só da minha gestão, como já vinha sendo das gestões anteriores, criar essa, entender esse motivo e buscar a solução para isso. Qual que é a importância de ser um associado? Olha, o associado tem que entender que, através dessa filiação, ele vai ter voz conosco, ele vai poder trazer essa demanda e nós vamos poder fazer essa interlocução com o poder público para ele. Então é fundamental para que a gente possa representá-lo, primeiramente, que ele faça parte do quadro. A gente está de portas abertas, não restringindo a ninguém, mas às vezes não adianta o empresário criticar de alguma situação, mas ele não vir fazer parte, não trazer essa demanda para nós. Isso, com certeza, vai nos ajudar a atender a demanda dele. Porque, assim, às vezes aqui na nossa condição, eu sou empresário, como todo quadro da diretoria, é empresário. Às vezes a vivência que nós temos é diferente de outro empresário. Então, quanto maior número de empresas, quanto mais associados tivermos, acredito que a gente vai conseguir entender as demandas reais e conseguir ajudá-los nessa resolução.